Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Wallace. Vamos para o vídeo? Wallace Luiz Wallace Murilo Wallace Kaleb Wallace Lohan Wallace Rian Wallace Andrei Wallace Enrico Vitor Wallace Rael Wallace Thel Wallace Daniel Wallace Isaac Wallace Diego Wallace Michel Wallace Wallace Henrique Wallace Joaquim Wallace Gustavo David Wallace 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 Javi Wallace Adriel Wallace Gabriel Adrian Wallace Wallace Matheus Wallace 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 Daniel Wallace Emanuel Wallace Emanuel Wallace Felipe Lucas Wallace Lucas Wallace 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 Valentim Wallace Rodrigo Eagle Wallace 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 O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!